Pode dar, tá? Podeu? Vai! Con este baile sensual No dejo de mirar Cuando mueve las caderas Para allá e para acá Su cuerpo treme a todo Tiene exquisito Y ahora quiero ver Moverme rapidito así Posão, rebola sua gostosa, requebra de montão 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 Posão, rebola sua gostosa Trayendo truquinha, rebola sua gostosa, requebra de montão Posão, rebola sua gostosa, requebra de montão Posão, rebola sua gostosa, requebra de montão Obrigado.